A música no vale, nos pássaros e no céu, por toda a parte a música a tocar, nos rios e riachos, pelas ervas e pelas flores, e o meu coração também quer cantar. Vem cantar connosco, vem cantar connosco, animo dentro de ti, para por aí vai-te encontrar, uma voz como eu nunca ouvi, canta connosco, canta connosco, canta connosco, vai daí!